Sem proceder não pare em pé, você sabe que cai Vou embora pra outro lugar, Babylon bye bye Hoje eu sei muito bem, o que não importa mais Nada tira minha fé, nada compra minha paz Eu quero ver na pista, a negritude vencer a vista Nós cansamos do carnê, nem pisca Que é pra você não perder de vista E que nem foguete, a gente só sobe Não adianta ter ideia se você não se move Eu não te devo nada, então de mim não cobre Nós queremos ouro e a prata e talvez nem o bronze sobe Negritude na mente, da criança é revolução No pente, garfo, cabelo, afspiração Nem tente abaixar nossa autoestima, não, 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 não Autoestima lá em cima, bota lá na pista e bota pra quebrar A gente chega e domina os tentando melanina, dançando sem parar Agora eu sei, nessa combinação eu encontrei mais uma vez Escolher com meus irmãos E as foram na pegada, são várias polegadas Quero contar grana, leva a grana pra casa Afro samurai, espada afiada Trabalho o meu corpo, minha mente e minha casa Não vem, não vem, não vem, disparamos o canhão Agora pega a dança, pega a revolução Quero ser bem visto, sem essa confusão Nem ter confundido, tirado de ladrão Sem colônia na minha mente, os graves vai batendo Nós é com a nossa força, sendo movimentos Corrente e a presona, mas nós já tem a chave Brintei com autoestima, fechei com a coragem E nunca desisti, e sempre agitar A quem não pega nada, aqui é Blackstar A caminhada é longa, mas nós vamos passar No estilo passarela, como o rei deve andar Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver quem vai pegar Quero ver, quero ver, quero ver, pego o Blackstar Autoestima lá em cima, bota lá na pista e bota pra quebrar A gente chega e domina os tentando, melana e na dançando sem parar A preta chegou, com o mic na mão eu tô em casa Coligo as irmã pra lançar a braba Avisa que hoje tem preto na capa Vem que hoje nada me avala Sou joia rara do gueto, swing de preto Não somos suspeitos, me sinto tranquila quando me olho no espelho Olha essa boca, essa pele, zero defeitos Preta, estilosa, envolvente no dance hall Com meus irmãos, chego sempre no alto astral Autoestima de preto é sentimento ancestral Cola nessa vibe, por aí não tem igual O grave que bate é estouro Xinga que limpo mal a gol Eu e elas caindo na dança Olha que responsa, só bom bom de um O grave que bate é estouro Xinga que limpo mal a gol Eu e elas caindo na dança Olha que responsa, só bom bom de um Autoestima lá em cima, bota lá na pista e bota pra quebrar A gente chega e domina, ostentando melanina, dançando sem falar Oi! Oi! Aviamento 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri